O Itamaraty criticou a visita do ministro de Segurança Nacional de Israel a uma área de disputa com a Palestina. A notícia está no site da CNN Brasil. Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha com grande preocupação a incursão em Benjvir, a esplanada das mesquitas, localizada em Jerusalém, de Jerusalém considerada sagrada tanto por judeus quanto por muçulmanos. O Ministério das Relações Exteriores, comandado por Mauro Vieira, ainda reiterou a posição do governo brasileiro em favor do equilíbrio e da paz nas relações entre Palestina e Israel. A gente lembra que durante a gestão de Jair Bolsonaro, o Brasil havia adotado uma política mais alinhada ao governo israelense.